O que é o like? O que é que você gostou do vídeo? O comentário? Se você quer criticar a sua sugestão, se inscreva no canal e ative o notificação. Então, se você gostou da informação, se você gostou do vídeo. O que é que você gostou do vídeo? 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 O que é que você gostou do vídeo?